Sambaquim, Macapá e os jurados responsáveis por dar as notas para cada gremiação estão se preparando já para os dois dias de apresentação. Contagem regressiva para o desfile das escolas de samba do Amapá. Faltam apenas 16 dias para que toda essa alegria e animação tomem conta da rua Victa Mota Dias. E a turma que vai ocupar essas cabines está sim, estudando para aprender tudo sobre o manual do jogador. Esses jurados foram selecionados no processo seletivo lançado pela Liga Independente das Escolas de Samba do Amapá, a Liesap. E agora estão na última etapa do curso de capacitação. A Liesap tomou a iniciativa de lançar um edital de chamada pública para os jurados para julgarem o carnaval de 2020. E tiveram várias etapas. Neste momento, aqui no seminário, nós já estamos na quarta etapa. Ficaram-se jurados de cada quesito, onde eles vão passar por esses três dias de capacitação com o Daniel Gana, que veio do Rio de Janeiro. E após isso, vamos para a 48 horas antes do desfile, vai haver um sorteio na frente da mídia, dos próprios jurados, das escolas de samba, onde os três sorteados vão julgar o carnaval. Os demais ficam como suplentes. Uma das pessoas que irão participar desse sorteio é o Invaldo, que é escritor e doutor em ciência da educação, e já foi jurada em concursos de blocos de carnaval e quadrilhas juninas. Ele conta que avaliar o desfile das escolas de samba é uma oportunidade única. É uma experiência nova, porque nós não temos envolvimento direto com o movimento carnavalista, nós já temos um trabalho literário, acadêmico, e a gente vai poder contribuir com toda a neutralidade, sem demonstrar afinidade com nenhuma escola, avaliando realmente as subjetividades que nós estamos propostos avaliar. Ao todo, nove quesitos serão avaliados pelos jurados no desfile das escolas de samba. Mas quem pensa que essa tarefa é simples, se engana. Além de dar um 10 ou 9.9, eles precisam justificar o porquê da nota e ficar atento para não cometer deslizes, como mexer no celular durante o desfile. Fato que pode acabar servindo de distração e comprometer o trabalho de avaliação dos quesitos. Situações como essa estão sendo ensinadas pelo carnavalesco, pesquisador e coreógrafo Daniel Gannen, que veio diretamente do Rio de Janeiro para participar dessa última etapa de capacitação dos jurados. Durante o curso, ele destacou vários pontos que podem e devem ser avaliados. O jurado, no desfile de escola de samba, ele está ali para dizer até que ponto que a gremiação cumpriu com aquilo que ela se propôs. Uma gremiação, uma escola de samba, ela se propõe mostrar um trabalho onde vão aparecer balões cor-de-rosa, vão aparecer peixes dourados, e aí no meio do desfile não aparece peixe dourado, aparece peixe azul, aparece balão verde, balão roxo. E aí está escrito que ia ser rosa, está escrito que ia ser dourado. Então ele tem que descontar ponto por isso. Apesar de aparecer o balão, não foi a proposta da escola, da gremiação, mostrar daquele tom. Então são esses pormenores que às vezes o público não entende. Que a escola vem linda, maravilhosa, mas não veio dentro daquela proposta que ela entregou para o jurado. Ele está ali para dizer até que ponto que isso é cumprido. Não é fácil não ser jurado, mas é fácil participar do Japão 1, por isso vamos já...